Bora pintar um girassol comigo. Começo pelas pétalas de trás com o amarelo cádimo na base e amarelo ouro nas pontas. Passa bem a tinta. Para reforçar a sombra, eu uso o cerâmica e mesclo bem. Eu faço isso em todas as pétalas de trás. Veja, nessa última pétala que eu tô fazendo, ela tá muito lá atrás. Então, eu já venho direto com cerâmica e depois passo o amarelo cádimo por cima e com o amarelo ouro na ponta. Mesclo bem. As pétalas da frente, eu começo com o amarelo cádimo no meio e o amarelo ouro eu venho nas beiradas para dar volume. Então, esse amarelo cádimo tem que ficar no centro da pétala e o amarelo ouro nas beiradinhas, inclusive bem perto ali do miolo. Mesclo bem. Com cerâmica, eu intensifico um pouco o meio. Para fazer mais sombra, eu uso o sépia nas pétalas de trás. Uso bem pouquinho e tento fazer uma mescla razoável. Às vezes, eu vou até na ponta da pétala para dar um pouquinho de volume. Faço isso em todas as pétalas de trás, para dar volume nas pétalas da frente, para não precisar colocar outro tom, porque o girassol é amarelo, não é laranja. E aí, eu vou fazendo a sombra, bem pouca com o sépia. Para iluminar um pouco mais essas pétalas da frente, eu uso o amarelo-limão na base e na ponta dessas pétalas que estão na frente. Nas de trás, eu não coloco. Veja que eu venho bem na base, para que o meio da pétala fique com cerâmica e assim a pétala tenha volume. Faço isso em todas as pétalas da frente. No miolo, eu vou usar o sépia. Preenchi tudo de sépia. Agora, eu venho com o verde-oliva. Ah, aproveito para fazer também o contorno do miolo com sépia. Agora sim, com o verde-oliva, eu passo em volta desse sépia do miolo e mesclo bem. Onde eu não consiga identificar onde termina um, começa outro. Mescla bem, passa bem o pincel. Agora, com o amarelo-limão, eu venho intensificando onde eu passei o verde-oliva. E eu faço aquela parte do miolo. Com o pituá e com o amarelo-limão dando batidinhas, eu faço aquele aspecto fofinho do miolo. E assim, nosso girassol fica pronto.